Empréstimo consignado do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem Muita gente foi surpreendida com essa mensagem Nessa semana ao entrar no aplicativo Caixa Tem E ao clicar em simular e contratar Recebeu essa mensagem que já vou explicar com todos os detalhes para você O que significa Então se você tem interesse em pegar esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem Fica até o final do vídeo para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer a partir de agora Fala pessoal, seja bem-vindo ao maior canal de empréstimos online do Brasil Eu sou o Jonathan Hencimento e te convido a fazer parte do nosso canal Apertando no botão vermelho para se inscrever e ativando o sino de notificações E claro, deixe aí o seu poderoso like para apoiar esse vídeo, beleza? Pessoal, muitos de vocês pediram para eu falar mais sobre benefícios sociais, calendário do Auxílio Brasil, BPC Loas, INSS e outros assuntos de interesse público Acontece é que esse canal aqui é exclusivo sobre empréstimos Mas para ajudar vocês, eu criei um novo canal chamado Canal Economia Pública Nesse novo canal, o meu objetivo será trazer as últimas notícias e informações sobre benefícios sociais Inclusive ontem mesmo eu postei um vídeo no canal explicando que o novo governo de 2023 Vai manter o valor do Auxílio Brasil em 600 reais permanente E que esse programa social voltará a ser chamado de Bolsa Família Eu vou deixar o link desse novo canal aí na descrição e nos comentários fixado, beleza? Pessoal, muita gente está tentando fazer um empréstimo consignado do Auxílio Brasil e não está conseguindo Infelizmente todos os bancos que manifestaram seu interesse em operar esse empréstimo Não está fazendo de fato Os bancos que estavam fazendo era o meu tudo Um aplicativo, uma fintech que estava fazendo Mas está temporariamente pausada também E o que estava trazendo ainda esperança para o povo Era a Caixa Econômica Federal através do Caixa Tem No entanto, muitas pessoas que entraram no aplicativo nessa semana Receberam essa mensagem aqui Mas eu quero saber de vocês que estão assistindo esse vídeo Você conseguiu fazer o empréstimo do Auxílio Brasil? Você já recebeu o dinheiro na sua conta? Escreva aí nos comentários como está a sua situação que eu vou ler todos vocês Essa é a mensagem que a pessoa que entrou no aplicativo Foi lá na função consignado auxílio Clicou em simular e contratar Recebeu essa seguinte mensagem A Caixa informa que durante o processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil A partir de 19 horas do dia 1º de novembro de 2022 Até as 7 horas do dia 14 de novembro O consignado auxílio Brasil não estará disponível para contratação Conforme divulgado, os contratos aprovados continuarão sendo creditados normalmente Com prazo de até 5 dias úteis para liberação após a data da contratação Obrigado por usar o Caixa Tem Eu vou explicar para vocês essa mensagem Esse processamento de folha de pagamento sempre acontece na primeira quizena do mês É o momento em que a Caixa organiza os pagamentos para os beneficiários desse mês Para depositar no dia certo o valor certo do benefício Então, segundo a Caixa, por esse motivo, durante a primeira quizena desse mês Eles não vão estar disponibilizando novas contratações do empréstimo consignado do Auxílio Brasil Pelo aplicativo Caixa Tem Mas a promessa é que a partir das 7 horas do dia 14 A funcionalidade do empréstimo voltará ao normal Não dá para a gente confirmar agora Se essa mesma situação acontecerá todos os meses Se será possível emprestar pelo Caixa Tem Apenas a partir da segunda quizena de cada mês Vamos aguardar para a gente saber isso Por outro lado, aqui na mensagem ficou claro que Quem solicitou o empréstimo antes dessa interrupção E teve a aprovação do contrato Vai continuar recebendo normalmente Hoje mesmo, muitas seguidoras minhas lá no Instagram Falaram que receberam o dinheiro do empréstimo do Caixa Tem hoje Aqui, eles dão um prazo de até 5 dias úteis Mas a gente sabe que muita gente está há vários dias esperando Mesmo após aprovado, estão aguardando aí o dinheiro cair na sua conta Então, se você solicitou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem Está lá, que está aprovado Pode ter certeza que, pelo menos, é o que eles dizem aqui Que durante esses 14 dias, ou seja, até o dia 14 Provavelmente, você vai receber normalmente O que não está dando é para pessoas que vão solicitar agora Esse empréstimo, certo? E essas pessoas não vão conseguir fazer agora Porque só a partir do dia 14, às 7 horas do dia 14 Que vai estar liberado para fazer novamente Pessoal, o fato é que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil Ainda está muito complicado Isso porque é um produto novo E tem muitas incertezas Nós sabemos que existe uma ação lá no STF Agora, com a mudança de governo Lembrando que o governo anterior Foi o governo que aprovou Que criou esse consignado do Auxílio Brasil E aprovou A gente não sabe o que vai acontecer em 2023 Mas o que eu peço para vocês é continuar tentando Continue tentando fazer esse contrato Porque se você realmente está precisando Pode ser que você consiga Por um dos bancos que disseram Que tem interesse em operar esse empréstimo A gente sabe que foram mais de 11 bancos Que falaram, né? Que vão operar Mas no momento Apenas a Caixa Econômica Federal Estava de fato aceitando novos contratos Mas agora, com essa mensagem Vemos que eles também Suspenderam temporariamente Vamos aguardar os próximos capítulos Dessa novela Que está sem fim, basicamente Mas a gente acredita que uma hora Vai dar tudo certo E todas as pessoas vão conseguir solicitar Esse empréstimo Pessoas que realmente estão precisando Eu quero saber de vocês agora Qual é a opinião de vocês Sobre tudo isso que está acontecendo Escreva aí nos comentários A sua dúvida Sugestões de próximos vídeos Como eu falei para vocês Esse canal aqui é focado em empréstimo Eu vou trazer mais para vocês Sobre empréstimo pessoal Empréstimo para negativado Empréstimo com garantia Além de empréstimo consignado A gente vai deixar um pouco de falar Só sobre o consignado do Auxílio Brasil Porque esse assunto basicamente saturou Eu não vou trazer aqui Vídeos repetidos para vocês Mas qualquer novidade Qualquer situação que eu acreditar Que é relevante Que é importante para vocês Eu vou trazer aqui nesse canal Agora sobre assuntos de benefícios sociais Eu peço para vocês acompanhar No canal Economia Pública Que eu vou deixar o link aí na descrição E no primeiro comentário fixado Beleza? Fala pessoal Seja bem-vindo ao canal Economia Pública Eu sou o Jona Trencimento E nesse canal vou compartilhar para você Todos os assuntos que é de interesse público Principalmente para vocês Que são interessados em assuntos de benefícios sociais Os seus direitos e renda Muitos de vocês me conhecem Do meu canal Jona Trencimento Empréstimo Se você me conhece desse canal Eu convido você a participar desse canal também Se inscrevendo Apertando o botão vermelho para se inscrever E ativando o sino de notificações Porque aqui toda vez que tiver uma informação importante Eu vou trazer em primeira mão para você Obrigado pela atenção de vocês E até o próximo vídeo pessoal